E o programa Mulher agora vem trazer sugestões pra você presentear nesse Natal que já está chegando. E toda vez que a gente fala em sugestões de presentes, a gente fala em Lana Lu. E eu estou aqui de volta, a Lu tá aqui ao meu lado. Lu, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, obrigada, Laís. É um prazer vocês estarem aqui de novo com a gente. E a gente vai dar várias sugestões de presentes de Natal. Lana Lu é uma loja repleta mesmo, né Lu? Tudo que o pessoal procura, encontra aqui na loja. Verdade, aqui você encontra de tudo um pouco, pra todos os bolsos, todos os gostos, enfim. A gente tem uma variedade muito grande de acessórios, de lembranças, roupas, enfim, diversas coisas. E o diferencial aqui da loja são os presentes, né? Que você procura trazer sempre coisas diferentes mesmo, peças divertidas e que o pessoal não costuma encontrar por aí. Sim, a gente sempre procura atender o público, assim, as novidades. A gente sempre está acompanhando as feiras, os lançamentos das novidades. E sempre a gente traz pros clientes, de primeira mão, tudo que é de mais novo, tá aqui. Lu, eu já passeei aqui pela loja. A loja tá toda decorada de Natal. Realmente, o Natal já está aí, né? E o pessoal que tá pensando em fazer aquela ceia, receber os amigos, De repente, quer decorar a casa, quer servir um jantar, a ceia, tradicional ceia ou tradicional almoço. Aqui na Lanalu, o pessoal também encontra, né? Toda a linha de jogos de jantar, toda a linha de decoração natalina. Sim. Aqui nós temos uma grande linha de suplás que chegaram. Bastante novidades pro pessoal que quer servir no Natal, que vai receber a família, os amigos. Então, a gente tem os portas guardanapos também, que é uma novidade, assim. Tem de cerâmica, tem os de flores, tem a linha de copos. Enfim, tem várias coisas pra você receber bem na sua casa, neste Natal. Uma variedade grande. Lu, vamos falar dos presentes, então. Você separou aqui algumas sugestões de presente, né? O pessoal que tá lá em casa, de repente, tá sem ideia do que presentear. Aqui tem várias ideias, várias sugestões e você separou algumas delas. Vamos começar mostrando o que são isso daqui. Verdade. Nós temos aqui essa linha de canecas que agora vem com esse canudo, que é uma ótima sugestão pra presente, os amigos secretos. Tem também o amigo da onça, né? Que não sabe se é masculino, feminino. Também essa linha de canecas tem várias opções. Também temos as garrafas, que é imitando uma lâmpada. Também é bem legal. A garrafa eu achei super criativa. Grande e tem a pequena aqui também. E tem várias cores, né? Nós temos várias cores. Os passarinhos também, que estão muito em alta pra decoração, pra enfeite. A linha de xícaras. Os aromatizadores, porta-retratos, necessaires, chaveiros. Também temos uma linha masculina grande, assim, tanto de opções de roupas, quanto de presentes. Crianças, brinquedos. Enfim, várias coisas. E aqui, né, Lu, o pessoal encontra também a linha de semijóias. Você trabalhando agora com a linha de semijóias, uma linha bem diferenciada, com peças bem finas mesmo, né? O pessoal também quer presentear, de repente, com uma peça diferente. Uma peça mais linda que a outra, né, Lu? Sim, Laís. Aqui nós temos a nossa linha de semijóias, que é a Dona Douro. É uma linha de semijóias do Sul, muito procurada pelos clientes. E a gente trouxe pra agradar a todos. E, assim, tem correntes, gargantilhas, anéis, com pedras, várias opções. E tem também a linha, não é semijóia, mas é uma bijuteria fina. Nós temos também várias opções pra todos os gostos. São peças lindas e com qualidade, né? Que esse é um diferencial também. E o bom é que o preço também está bem acessível e pra todos os bolsos. Vale a pena dar uma conferida. E, Lu, a gente não pode deixar de falar também da linha de confecção aqui da loja, que também faz muito sucesso. Sim, a confecção é tradicional aqui já há muito tempo com a gente na loja. Praticamente desde quando eu inaugurei eu tenho a confecção. E agora, fim do ano, a gente trouxe várias blusas em malha, em tecido, com a pedraria. A pedraria está muito em alta e os preços dessas blusas estão muito bons. Está compensando muito, assim, está valendo a pena. E também nós temos a linha de Minas, a Damas, que é uma marca que a gente traz de Minas, que tem os vestidos de renda. Eles estão com 50% de desconto. E agora tem muita formatura, muita festa, muitas confraternizações agora no fim do ano. E vale a pena. Os vestidos estão com preço muito bom. Promoção especial, então, para esse fim de ano. Especial na parte da renda. Está com 50%. Então, tem que correr para cá para aproveitar, lembrando que a confecção, além da feminina, masculina, que o pessoal viu aqui, tem também a confecção infantil, que também... Infantil está linda também, está compensando. Também tem muitos descontos na linha infantil. E também, lembrando, a linha Plus Size. A Plus Size também está acompanhando as pedrarias e também estão com descontos imperdíveis. Então, Lu, vamos deixar o convite, pessoal que está em casa, que está acompanhando, de repente ainda não garantiu os presentes do Natal, correr para cá, correr para lá na Lu e aproveitar. Verdade. Vale a pena, gente. A gente está ficando de segunda a sexta até as oito, das nove às oito da noite. E aos sábados até as cinco. Então, vem aqui. Vamos deixar, aproveitar, Lu, deixar o seu recado de Natal para todos os clientes aqui, da Lana Lu, o pessoal que já acompanha há tantos anos aqui, a Lana Lu. Verdade. Eu desejo a todos os clientes, os amigos, os parceiros, um feliz Natal e um próspero ano novo, com muita saúde e paz para todos.